Parabéns pelos dois gols, mas agora a gente até conversava lá no fim do jogo, muito maior do que os dois gols que você marcou foi esse resultado que vocês estavam precisando, o grupo todo estava precisando para pegar confiança, para elevar o moral e para entender que o campeonato paulista é difícil, mas que vocês têm capacidade. Com certeza, boa noite, acho que o espírito que a gente entrou hoje no campo, no aquecimento, na conversa que a gente teve antes, acho que isso aí foi honrado com a vitória, com certeza o gol é importante, mas o grupo inteiro estava precisando dessa vitória, desse jogo de mudar o espírito, das divididas, tudo para a gente retomar a competição, acho que esse não é o nosso lugar, ninguém está satisfeito, Então acho que é passo a passo agora a gente conseguir os nossos pontos para a gente, se Deus quiser, conseguir a classificação dele. Bruno, boa noite, parabéns pelo jogo, pelos dois. Quando saiu o primeiro pênalti, o torcedor do Botafogo, claro, foi lembrado do jogo anterior, imagina a grande maioria, o Botafogo teve a chance de sair na frente do Horizontino e perdeu aquele pênalti. Passou muita coisa pela sua cabeça, a responsabilidade que você tinha naquele momento, por ser um jogo tão importante, como foi aquele momento que você pegou a bola e até chutava, o que passou pela sua cabeça? A gente sempre treina ali, eu, Rafael, Renan, todo mundo vem treinando pênalti, o pênalti com o Rafael foi uma fatalidade, acho que vai ter um futebol bem, um canto forte, o boleiro tem um método ali gigantesco, né, mas acho que todo pênalti é isso aí, hoje em dia acho que com as informações que tem, todos os dois vêm estudando, a gente, eles dão os staffs, eles dão de qualquer vez dado, eu acho que ali é manter a tranquilidade, né, se no momento você é a bola e o gol, então tem que ter uma talma ali pra tentar deslocar o goleiro. Ainda falando desse pênalti, eu vou citar o segundo, né, você bateu o primeiro, o goleiro, você tirou muito bem do goleiro, aí na hora de bater o segundo, o goleiro já viu como que você bateu o primeiro, o que é isso com o atleta, principalmente nesse momento de pressão? É, acho que você tem que, no estilo do lado, você sempre vai mais, esperando o goleiro se movimentar pra você deslocar ele, né, então, ele tá brincando, vai mudar o canto? Não, e se o mateu, ele vai mudar, hein, então ele acabou indo pro mesmo canto e não, ele acabou virando o pé rápido aí e fazendo o gol. O Bruno, é, foi uma imagem emblemática do meu primeiro pênalti, é, eu tava atrás do gol defendido pelo Danieliano, então tava do lado oposto, então se você bater o pênalti, eu tinha visão do campo inteiro, é, e eu vi muitos jogadores, é, não viram o pênalti, olharam pra cima, tá, possivelmente orando, ou rezando, e viu loucasmente se ajoelhar no chão também, os dois braços, aquele pênalti, é, determinou a vitória de vocês, porque, caso não entrasse, ia botar tudo na cabeça, o que tinha acontecido no horizonte, tinha uma fase, etc, etc, é, você consegue mensurar a importância, claro, dos dois pênaltis, dos dois gols, mas aquele primeiro pênalti? É, com certeza, acho que todo mundo tava torcendo ali pra, pra gente fazer o gol, como eu falo, acho que, dependendo do meu gol hoje, foi importante a gente vencer, né, porque acho que a gente tava precisando disso, até, se você, no jogo, eu sou caidão, teve um lance que eles fazem o marcado, uma bola que atravessou ali, o rapaz acabou errando, é, se a gente faz o gol, poderia ter uma história diferente do jogo, a opressão ser outra, e, a gente vai merecer, né, passar por isso de novo, então, acho que, como você disse, acho que todo mundo ali, essa energia positiva, da gente, tá marcando, tá tirando esse peso de, pras coisas vindo e naturais, né, porque todo mundo tá goendo, tá se entregando, então, seria muito injusto, né, a gente, de novo, sofrer isso daí, então, acho que, agora, olhar pra frente, como eu falei, já passou essa vitória, também, a gente, amanhã já tem trabalho, pra gente olhar pra frente e ver o próximo adversário. Bruno, a gente fez um levantamento, né, antes, né, o seu último gol, parece que havia sido, em julho, na passada pela Coritiba, uma vitória contra o Paes Sandu, em 2x0. Pra você, que é um cara que tá sempre brigando contra a tiraria, acostumado a fazer gols, esse período sem marcar, tava te incomodando, particularmente, uma coisa que você buscava, tava com saudade de fazer gols também? Ah, sempre a gente quer tá fazendo gols, né, mas acho que eu, pensar assim, é até injusto, né, porque tem muitas coisas que envolvem, né, não é todo dia que você tá, que nem as partidas, né, todo jogo que você tá, então, tem muita coisa que envolve por trás, que, além de você pegar a data do último jogo até hoje, né, então, isso me favorece a mim, mas acho que isso não pega, não, acho que isso aí é valer, então, se não a gente ficar sempre se apegando em coisa ruim, é difícil pra gente seguir a vida, né, então, a gente tem que pegar em coisas boas, trabalhar, baixar a cabeça, acho que isso aí é, tá preparado, porque o mais importante é isso, a gente vive de dia a dia, né. Bom, Bruno, vocês passaram por um momento, é, a parte psicológica é muito pesada, muita cobrança, cobrança entre vocês mesmos, aí vem cobrança de fora, queira ou não queira, vem cobrança da direção também, é, e o Léo começa sempre colocando, que você ainda tava, ainda, buscando o seu melhor condicionamento, porque você tava com uma dor no joelho, acho que é importante também o torcedor, saber por que que o Bruno Moraes já não começou no primeiro jogo, por que o Bruno Moraes não jogou todos os jogos, é, a gente sabe que ainda você ainda tá, ainda, em fase de recuperação, como que foi esses outros jogos, por que que o Bruno Moraes não esteve em campo desde o primeiro minuto? É, eu tive, tava eu na CB, também não podendo me apresentar em dezembro, junto com todo mundo, como quiser, o Rafael tava apresentando antes, ele já vem se preparando com bons jogadores, né, e um bom número de jogadores vinha se apresentando já, então esses que chegaram depois, ele acaba buscando abaixo um pouco deles, e, mas eu acho que nosso grupo não tem, tipo, o Bruno é titular, o Renan, o Rafael, acho que a nossa qualidade, como o Léo diz, ele ficou muito tranquilo a cada jogo ele puder, contra o Guarani agora, ele poder alternar, se o Rafael voltar, acho que ele sempre tá mantendo o alto nível, acho que isso o Botafogo tem a ganhar, né, então, é um processo que ele tá, ele tá continuando, tá podendo jogar, tá dando a melhor forma, mas acho que, igual o jogador fala, a gente só vai conseguir essa melhor forma jogando, né, joga, 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 esse ritmo de jogo, a gente só vai conseguir jogando, o treino, óbvio, que dá uma base boa, mas é jogando que a gente vai, vai se danchando, vai pegando esse ritmo, né. Bruno, pra encerrar na minha parte, o Botafogo agora pega uma sequência do líder, né, cara, Guarani em Campinas, Red Bull em Campinas, Corinthians aqui, Ponte Preta em Campinas, então, são quatro jogos dificílicos, complicadíssimos, e você vai ter que buscar bons resultados, e, claro, querer a vitória, etc., mas pontuar, principalmente fora, né, no caso do adversário, você entende que esse é um momento de preparação também psicológica, também emocional, pra poder focar jogo a jogo, vai sempre haver essa, né, essa sequência difícil? Com certeza, acho que o grupo, ele é muito experiente, tá, como eu falei antes do jogo, o Denilson chamou a gente, o P, o Denilson, mandaram, passou uma boa mensagem, e ali já mudou o espírito, né, então essa conversa que a gente teve ali foi, foi muito positiva, entrou no coração, focou todo mundo, porque a gente tá trabalhando, a gente tá se doando, mas a gente vive de resultado, né, isso é, a gente tá bem, tá bem, a gente vai perder, todo mundo, ninguém vai valer nada, então a gente vive desse resultado, a gente precisava dessa vitória, mas a gente é muito consciente, igual você disse, eventualmente, já acabou, a gente não é o melhor time também do campeonato, então a gente continuar trabalhando, continuar passo a passo, pra gente buscar esses pontos fora, e tenho certeza que a gente entrar nesse espírito, a gente também é uma pedra no caminho de todo mundo. Ô Bruno, você falou um pouquinho na saída do gramado, sobre a sua comemoração do primeiro gol, você fez o gol, foi lá, pegou uma bola, botou embaixo da barriga, mas você saiu correndo, né, você saiu correndo por a segunda, rapaz, será que são gêmeos? Você confirmou na saída do campo, sua esposa tá esperando gêmeos, ela tá assistindo, como é que tá sendo pra você agora? Você é pai de gêmeo, tá preparado, hein? É verdade, duas menininhas estão vindo aí, acho que foi bom a minha retomada aí, fazendo os gols e dois aí de pênaltis, acho que tá marcado na história delas aí, nem nasceram, mas já estão trazendo boas energias pra gente aí. Tá com os dois meses, já escolhi os nomes? Já, são Joana e Lorena, tá com seis meses.